Um dos fugitivos mais perigosos da Itália foi encontrado na Grécia depois que uma foto dele torcendo para um time de futebol revelou seu paradeiro. Acredita-se que Vicenzo Laporta, de 60 anos, tinha laços estreitos com o grupo do crime organizado de Nápoles. Ele estava foragido há 11 anos, mas o início deste ano foi filmado em uma foto junto de outros torcedores durante uma comemoração. Os policiais explicaram que as fotos foram tiradas depois que o Nápoles venceu seu primeiro campeonato italiano, a Série A, em mais de três décadas. Com a vitória no campeonato, Laporta não resistiu à comemoração, completou o comunicado da polícia. Laporta já foi condenado na Itália por associação criminosa, evasão fiscal e fraude. A polícia finalmente o prendeu na sexta-feira enquanto ele dirigiu uma motocicleta na ilha grega de Corfus. Ele está detido e aguarda extradição para a Itália. No país, Laporta deverá cumprir uma pena de prisão de 14 anos e 4 meses. Os advogados de Laporta disseram à agência de notícias associadas Ples. Ele começou uma nova família na Grécia. Ele tem um filho de 9 anos e está trabalhando como cozinheiro para sobreviver. Ele sofre de problemas cardíacos. Se for extraditado, ele e sua família serão arruinados. As autoridades foram emplacadas na perseguição a Laporta, astreando de perto as movimentações financeiras e na internet, esperando que ele desse um passo em falso. Em maio, Laporta não conseguiu conter a empolgação quando o Nápoles conquistou o título da Série A. A polícia o localizou a partir de uma foto tirada do lado de fora de um restaurante em Corfu, entre os torcedores do Napoli, vestindo boné de beisebol e agitando as cores azul e branco do time. Os investigadores confirmaram o paradeiro e o seguiram até a Grécia. A prisão foi feita com a ajuda das autoridades locais. Em janeiro deste ano, um chefe da máfia italiana que estava foragido há uma década também foi preso com o auxílio do Google Maps. Obrigado. Obrigado. Obrigado.